Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Galeria do Arte, essencial para sua casa. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. No ar, Casa Estilo e Design. Decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Fique conosco que as matérias de hoje estão imperdíveis. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Para quem gosta de projetos exclusivos, a revestimenta tem a solução ideal. A mais completa linha de produtos nacionais e importados, ótimos preços e condições especiais, atendimento diferenciado e um showroom com mais de mil metros quadrados. Com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças, metais e agora também com iluminação. Revestimenta, o luxo ao alcance de todos. A Florencia está presente em Santos há 25 anos e em breve vai apresentar à cidade seu novo showroom em novo endereço. Projetos e produtos com a mais alta qualidade, requinte e abrangência para casa e escritórios em 30 ambientes. Em fevereiro, permita-se a novidade. Ela faz parte da inovação. Florencia Santos, experimente a alegria. Sépia Casa Lá, tudo é paz e rigor, luxo, beleza e langor. Lustre Center Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustre Center Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129 Lustre Center Decor com Arte A convite da Sépia Casa, do Marcelo Ventura, Kátia Soares. E um hall encantador. Muito lindo ficou essa... na verdade aqui uma repaginação. Isso fica muito legal, hein? Fica. Nós tivemos um processo de obra, modificamos inteiro o hall. Ele era totalmente diferente, ele tinha arcos, ele era de acordo com o prédio, que também é um prédio antigo da década de 60. Então, o hall era de acordo. Então, nós reformulamos tudo, ampliamos e proporcionamos um espaço amplo, um espaço de boa circulação e com uma decoração clean, com um toque de arte, porque as pessoas desse prédio têm muito bom gosto. Então, eu acho que foi importante a Sépia estar junto, o Marcelo, me orientando, dando o apoio, pra gente poder fazer um trabalho conjunto bem bacana nessa hora de pontuar as obras de arte, as peças, os quadros. Isso é muito, muito bom. E foi muito prazeroso fazer, de ver esse finalmente, totalmente pronto, acabado e saindo agora do forno, né? Isso é muito legal. É gostoso a gente ver a visão que o arquiteto tem sobre o ambiente, né? Porque naturalmente você trouxe muito bem aqui que o edifício foi construído na década de 1960, né? E mesmo modernizando tudo, mesmo trazendo um mobiliário muito atual, extremamente contemporâneo, você me contou que todo mobiliário é novo, ele vem numa linha que traz, que pontua com a época também e que acaba trazendo muito bom gosto. Sim, porque ele tem que ter uma relação com todo o entorno. O prédio, ele foi inclusive mantido com as mesmas, foi trocado toda a parte de revestimento externo do prédio, mantido a mesma linguagem de como foi construído. Então, nada mais interessante do que a gente colocar móveis contemporâneos com um toquezinho da década. Isso pra chamar, dar uma... Remeter essa história, né? Remeter essa história, então, é, exato. Então, a gente tentou fazer uma composição... O que eu acho bacana é que deu uma arejada também, porque o Hall, apesar de ser um pédio modernista, né? Ele tava um pouco rebuscado, carregado, já com uma obra anterior. Então, a Kátia fez, assim, uma remodelada, uma limpeza, uma arejada, deu uma arejada aqui no Hall, né? É, isso é muito interessante, que hoje, até a maneira da... o estilo de vida da gente, né? Pede um pouco mais desse comportamento da vida da gente que seja mais arejada mesmo. E muito interessante essa pontuação com objetos de arte. Bom, e a sépia é impecável sempre nisso. Eu queria até puxar um pouquinho, que a gente vê que tem coisas... peças muito bacanas, e às vezes estão lá no cantinho, e o Marcelo traz isso muito bem, né? Eu acho que finalização é muito importante, porque não adianta a obra estar impecável, não adianta a base estar muito boa, se nessa hora da finalização a gente não escolhe, com critério, com cuidado, poucas peças, mas peças, assim, de qualidade. E é isso que a gente tem se proposto. Então, a gente trouxe um grande aquarelista, a gente tem duas aquarelas de Santos muito bonitas, tem a escultura de metal também do artista do interior do estado, tem o quadro da Mike, que está maravilhoso, a parte de vidros, de flores naturais, que eu acho também é o conceito, que é o conceito de luxo, o flor é um grande luxo também, né? E ter esse cuidado com detalhe. Por exemplo, as almofadas são de tecido da Costa do Marfim, na África. Então, a gente se propõe a isso, né? Trazer coisas que diferenciem, que personalizem o projeto, que ajudem a personalizar o projeto. Perfeito. Bom, eu percebi que até o abajur, pequenas peças, você trouxe uma peça de cerâmica, né? Cerâmica oriental, impecável, interessante. Às vezes passa despercebido, mas a gente, quem conhece, bate o olho e sente. Isso é importante, Abessa, não, Katia? Isso é importantíssimo, porque as peças, elas não precisam ser muitas. Elas têm que ser poucas e com muita qualidade. E remeter a um objeto de arte, que eu acho isso tão importante. De você ter algumas peças que sejam artísticas. E nós procuramos ter artistas do local, com exceção da escultura, mas são artistas nacionais, artistas que estão começando uma carreira de muito sucesso, que já estão no mercado há um tempo. Um conceito consolidado. Exato. Então a gente procura isso. E essas peças dão um toque muito especial. Sem dúvida. No projeto. Bom, Katia, parabéns. O projeto está lindo. Muito obrigado. E obrigado por vocês compartilharem com o nosso telespectador um pouco desse trabalho de vocês, né? Que é absolutamente impecável. Eu só queria falar uma última coisa, que eu sei que o Claudio, ele tem a paixão que eu tenho pelas coisas japonesas. E essa cerâmica que o Claudio falou, que é uma pequena peça de uma ceramista chamada Shoko Suzuki, que é uma senhorinha de mais de 80 anos. E assim, é a grande dama da cerâmica nível internacional. Ela teve já exposição no MoMA, em Nova York, no Museu Nacional de Tóquio e no Museu da Casa Brasileira. E assim, então são peças que, desse nível, dessa qualidade, mas que a gente consegue trazer para Santos e colocar aqui nas nossas ambientações. É, isso é muito interessante entender até, que às vezes a gente acha que isso tem um custo elevadíssimo, fora de questão. Muito pelo contrário, né? Acaba você tendo um acesso bacana, podendo ter obra de arte na sua decoração e dentro de um contexto justo, adequado, né? Ao orçamento. Legal isso, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Maravilha. Decor com arte. A convite do Marcelo Ventura, da CEP e a Casa, Cárcia Soares. E esse projeto do hall de entrada de um prédio aqui no nosso litoral, né? Frente para o mar, lindo. Olha, impecável. Adorei. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Dona Ótica, uma senhora ótica Delano Home Styling A moda veste sua casa Sua casa Delano Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia Galeria do Arte, essencial para a sua casa Mostra Casa Conceito Revestimenta Vitrine Decor por Iarima Amorim South Africa África do Sul Sim, sim Essa foi a inspiração, né? Sim Então, primeiro agradecendo a oportunidade de estar com você aqui pela primeira vez nesse seu lindo programa Agradecendo a Revestimenta por essa oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho E foi mais ou menos assim, quando vocês me convidaram eu tinha voltado da África, né? Então tinha um gancho que eu queria fazer um trabalho que remetesse a ideia daquele continente, aquelas cores, aquela alegria daquele povo E aí vocês falaram, tudo bem, pode fazer com essa proposta E aí quando eu fui ver aqueles revestimentos da Estrofaldi, eu falei, nossa, é isso aqui É, e aí você se apaixonou, foi a minha paixão à primeira vista Foi Você quase não viu, bateu o olho e falou, é isso Batei o olho e falei, nossa, é isso E ainda tinha um gancho, né? Dos quinocerontes, aquela questão dos quinocerontes muito, que não sei, que não é divulgado Que a mídia não fala dessa matança indiscriminada Um pouquinho, isso é uma matança indiscriminada dos quinocerontes por causa do chifre Sim, então, algum milionário, não sei se asiático, não sei de que nacionalidade Divulgou que tomando o pó do chifre do quinocerontes, ele tinha segurado de mil doenças Aí descobriram que o chifre é feito de queratina, matéria da unha, então não vale nada Então os caçadores, eles entram nos parques da África para caçar os quinocerontes assim, ilegais E eles vendem a 60 mil dólares o quilo Nossa Tu se imagina, um animal pré-histórico, para tirar um chifre, para poder fazer um remédio que não funciona, que não existe Então foi um negócio assim, aquilo ali, eu falei, nossa, se eu pudesse pegar esse gancho e mostrar o meu trabalho Falar um pouco disso Ainda na época eu pensei assim, vou passar um Facebook para a Angelina Jolie Porque ela é ativista, todo mundo respeita, ela faz alguma coisa Mas eu não conseguia, eu falei, eu vou fazer do meu jeito Aí veio essa amostra, eu falei, nossa, eu vou aproveitar Porque tem esses revestimentos lindos da Estrofalti que remetem àquele continente E também tem esse gancho que vocês permitiram que se falasse um pouco E aí a gente fez aquela composição lá e ficou tão legal e todo mundo gostou, não é? E assim rolou Essa gente, essa quarta-feira mesmo, nós estivemos com algumas pessoas visitando aqui Até que nós estamos em uma exposição da Via Dória Que tem um pouco essa visão da sustentabilidade, essa preocupação com o planeta Isso é muito importante Que é importantíssimo hoje E uma das pessoas que estava aqui conosco, um arquiteto, ele vivia na África do Sul um tempo E ele, na hora que ele passou, ele falou, se não tivesse anotado a África, Salta África, como a gente tem Ele teria reconhecido, porque ele percebeu essa exuberância de cores Essa coisa tão próxima da natureza, esses dois terrosos, tão étnico Sim, tanta alegria, tanta vida Então, assim, também um negócio muito legal, a questão do negro O negro, assim, no mundo, ele é menosprezado, não tem jeito, porque é uma coisa meio cultural Mas na África, ele é alegre, é tão diferente Você vê a alegria estampada nas pessoas Assim, pelo menos a minha experiência foi essa, muito positiva Todas as pessoas que eu encontrei, todas as pessoas que eu me relacionei Eu vi muita alegria, muita felicidade Poxa, e a África é um continente mãe, né? É um berço da humanidade, né? Pelo menos a gente entende assim, né? Nossa, e assim, uns lugares, assim, que eu mais amei Eu não sei porquê, uma identidade, talvez, espiritual Não sei, uma alegria, né? Então, de repente, falei, vamos fazer alguma coisa assim E deu tão certo, não é? E ali você fez uma combinação muito interessante de materiais Padronagens De padronagens, né? E essa liberdade, a gente consegue trazer também pro decor Sim No dia a dia, dependendo do que você faça, né? Sim, sim, nossa, com certeza Os materiais, os materiais que vocês têm aqui na revestimenta É uma gama muito incrível, muito aberta É um leque muito aberto Que você pode, nossa, você pode fazer de tudo É só você prestar um pouquinho de atenção Ter um pouquinho de imaginação Misturar um pouquinho com ousadia Então, tem que ter um pouco de ousadia, não é? E porque dá pra fazer coisas lindas E pode trazer isso tudo, claro, pra nossa vida moderna Pra nossa vida de trabalho Pra nossos projetos de arquitetura Pros nossos projetos de decoração Não é? Muito legal isso tudo E você trouxe ali também O lançamento da nossa parte de iluminação também Você achou pendentes incríveis Que tem esse toque rústico Mas como essa simplicidade Ganha uma atmosfera elegante, né? Dependendo de como Sabendo escolher, sabendo misturar Nossa, e eu gostei muito Quando vocês começaram a trabalhar com essa parte de iluminação E a Roberta me apresentou aqueles folders Quando eu bati o olho naquela peça Eu falei, nossa, é essa peça aqui Que vai ornar aqui com a minha brincadeirinha, né? A minha brincadeira rústica, alegre, né? Porque é um espaço divertido, né? Ficou um espaço, assim... Lúdico Lúdico, divertido E ficou muito legal As peças todas estão lindas A composição, as cores A iluminação valorizou muito aquele espaço E é isso aí Mobiliário de couro Você trouxe uma beira em couro, né? Da Alhambra Trouxe da Alhambra, minha parceira E até uma rofadinha com a padronagem de um azulejo Mesmo desenho Mesmo desenho, né? Mesmo desenho E os baobás também, né? Que a cromática fez pra mim Aqueles dois vazinhos Remetem às árvores africanas, né? Que são uns baobás Aquelas árvores centenárias, né? Que são altas, altas E lá em cima abre, assim, uma ramagem E a gente conseguiu fazer em MDF E ficou legal Legal Esse toque, essa viagem Que a gente consegue fazer, né? E que torna... Tudo isso eu sempre comento, né? É toda a questão do projeto, né? Sim O projeto tem um olhar A maneira como O profissional, o arquiteto Então, interiores Interpreta Algumas realidades, né? E traduz isso No projeto E acaba sendo muito legal Um resultado bacana Que o pessoal tá adorando Obrigado pela sua participação Eu que te agradeço E sucesso Obrigado E a Anima Morim E o seu... A sua vitrine de cor Inspirada na África Saudáfrica É um abraço Obrigado Obrigada A Florencia está presente em Santos Há 25 anos E em breve vai apresentar a cidade Seu novo showroom Em novo endereço Projetos e produtos Com a mais alta qualidade Requinte e abrangência Para a casa e escritórios Em 30 ambientes Em fevereiro Permita-se a novidade Ela faz parte da inovação Florencia Santos Experimente a alegria Para quem gosta de projetos exclusivos A revestimenta tem a solução ideal A mais completa linha de produtos nacionais e importados Ótimos preços e condições especiais Atendimento diferenciado E um showroom com mais de mil metros quadrados Com pisos vinílicos Porcelanatos Revestimentos Pastilhas Louças Metais E agora também com iluminação Revestimenta O luxo ao alcance de todos O luxo ao alcance de todos O luxo ao alcance de todos Lustre Center Aqui você encontra tudo o que precisa Para iluminar e decorar a sua casa Lustre Center Praça José Bonifácio Número 40 No centro de Santos Telefone 3224-7129 Lustre Center O luxo ao alcance de todos Naturalmente robusta e terrosa com o tom do vinho tinto italiano, Marsala é eleita a cor do ano para 2015 pelo Pantone Color Institute. Como vinho, a cor deve ajudar a enriquecer nossas mentes, corpos e almas. Para Leatrice Eisman, diretora executiva do Pantone, Marsala é um tom sutilmente sedutor que nos atrai para o seu calor como num abraço. Muito parecido com o vinho que dá nome a cor, este tom de bom gosto encarna a riqueza de uma refeição cheia de satisfação. Seus fundamentos nas raízes marrom avermelhadas emanam um sofisticado ursines natural. As impactantes qualidades do Marsala são extremamente elegantes quando usado sozinho ou como um forte sotaque na combinação com muitas outras cores no decor. Marsala será perfeita para usar na cozinha, em pequenos eletrodomésticos, na sala de jantar em detalhes para a mesa e nas roupas de cama da casa toda. Será elegante em qualquer ambiente, incorporando um tom rico e acolhedor em acessórios e na cor de paredes. As características da cor são ainda reforçadas quando usadas em superfícies ricas em texturas, como tapetes e tecidos para estofados. Esse tom caloroso e atraente se traduz facilmente na moda, beleza, design industrial e em artigos de decoração e interiores, reafirma Leatrice Eisemann, diretora executiva do Pantone. Agora é experimentar, mas a cor já pode ser vista em Lucas Fashion e até aparece de forma intuitiva no decor. Música 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 Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só. Contar belas histórias através da casa. Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Dona Ótica. Uma Senhora Ótica. Nosso programa fica por aqui, mas em primeira mão comunicamos que em fevereiro a Florencia Santos estará de casa nova. Estivemos em São Paulo, numa festa caribenha super animada e aproveitamos para conhecer o projeto em primeira mão. E podemos dizer que está fantástico. Também lembramos que até 18 de janeiro, na Revestimenta, acontece a exposição Renascer da Natureza nas raízes do Brasil com as obras da artista plástica Bia Dória. A artista, com suas obras sustentáveis, está promovendo uma venda especial das peças expostas com parte da renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade para festejar a chegada de 2015 com o Belo numa Ação do Bem. Vale a pena conferir e visitar Avenida Washington Luiz 412, de segunda a sábado das 9 às 19 horas até 18 de janeiro. Imperdível! Programa Casa Estilo e Design Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos Galeria do Arte, essencial para sua casa Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar